A justiça de Arasatuba condenou o casal acusado de matar e esquartejar o corpo do advogado Ronaldo César Capelari, de 53 anos. Jonathan de Andrade, nascimento, de 21 anos, foi condenado a 29 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Já a namorada dele, Laís Lorena Crepaldi, de 20 anos, foi condenada a 23 anos, 8 meses e 20 dias de prisão. O crime foi em janeiro desse ano. O advogado Ronaldo César Capelari foi assassinado em 14 de janeiro em uma casa no bairro Água Branca. Segundo o inquérito policial, ele foi até o local para manter relações sexuais com Laís em troca de dinheiro. Mas, quando chegou, foi atacado pelo namorado dela e morto a facadas e marteladas. Depois, o corpo foi esquartejado. O carro do advogado foi encontrado no dia seguinte. Testemunhas que viram o carro na frente da casa de Laís entraram em contato com a polícia. A jovem foi detida e apontou três amigos como os responsáveis pelo crime, mas logo a versão foi desmentida. O namorado dela foi preso e os dois acabaram confessando o crime. Eles permanecem presos, mas ainda podem recorrer para tentar a redução da pena. Tchau.